Sejam muito bem-vindos a mais um Diálogo sobre Umbanda. Eu me chamo Filipe Brasil, sou dirigente do Templo Espiritualista Ruanda, casa localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E hoje nós temos mais uma vez a honra de receber no nosso canal o nosso querido professor Wagner Borges. Wagner, seja muito bem-vindo, meu irmão. Pai Filipe, boa noite. Boa noite a todo mundo aí que estiver assistindo a gente. Que legal, a gente está batendo papo um ano depois, né? A gente da outra vez falamos bastante de saídas do corpo, Umbanda, mediunidade. E aí dessa vez vamos falar um pouquinho também de chakras, né? E aí a gente vai mesclando no tema, a gente vai conversando, o pessoal vai perguntando aí e aí a gente responde o que souber. Com certeza. Bem, pessoal, vai ser uma live de grande aprendizado. Depois do ano, como o Wagner coloca, ele retorna aqui. E esse é um momento muito esperado por todos nós. Então, eu convido a vocês a se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, mandarem suas perguntas, marquem os amigos para eles virem para cá participar desse grande momento, desse estudo que nós vamos realizar. Peço a bênção a todos os dirigentes espirituais que estão por aqui, pai Ronald da Casa de Chico, mãe Grace Ludojero lá de Mar, de Espanha, que está por aqui também. Seja bem-vindo aqui a todos que estão chegando e a todos os irmãos que já estão por aqui da família Teia. Coloquem a hashtag da casa espiritual de vocês. Nós começamos alguns minutinhos antes para até que todo mundo seja notificado, mas vamos dar o ponto a pé na nossa live. Vamos começar com uma pergunta bem simples. Wagner, o que é chakra e qual a relação disso com a espiritualidade? Que as pessoas exerçam todo o meu chakra bloqueado, obstruído, está na rotação anti-horária. O que é isso? Vamos lá, pai Felipe. É o seguinte, todo mundo conhece o campo energético, a aura, né? Cada coisa tem uma expansão de energia. Seja qualquer coisa no universo, tudo é energia, em graus variados de condensação. Pai Felipe, o corpo humano é uma massa de energia condensada. Até o corpo humano é uma energia. Antigamente, quando alguém falava corpo energético, sempre imaginava algo espiritual. Hoje a gente sabe que até o corpo humano é uma forma de energia. E o corpo humano, assim como qualquer coisa na Terra, tem um campo energético, um invólucro, um campo luminoso, que os latinos chamaram de aura, que é uma palavra que em latim significa sopro de ar. Porque você pode ficar cinco dias sem comer, você sobrevive. Cinco minutos já era. Então, a principal entrada de energia, de prana, de ti, é a respiração, o sopro vital. Por isso, em latim, aura é sopro de ar, por onde entra a vida e forma esse campo energético. Nesse campo, existem aberturas energéticas por onde as energias entram e saem, numa autêntica respiração psíquica invisível, e que os antigos hindus no yoga chamaram de chakras, que é uma palavra do sânscrito antigo, que significa rodas de luz, ou, posteriormente, aqui no ocidente, vórtices energéticos, centros energéticos. Então, desde a antiguidade, se falava desse campo de luz contendo aberturinhas por onde a energia entra e sai. Acontece, Pai Felipe, que a nossa pele é toda aerada, toda cheia de funinho, que são os poros, por onde a gente desintoxica toxinas pelo suor de dentro para fora, e por onde a gente também respira, porque a pele respira. Ocorre que a nossa aura, recobrindo todo o corpo e interpenetrando, para cada poro da pele, você teria no campo energético uma parte energética ligada àquele poro. Ou seja, para cada poro, um microporo na aura, ou seja, um mini chakra, um chacrinha. Então, quantos chakras nós temos, Pai Felipe? Zilhões, tantos quanto nós temos furos na pele, que são os poros. Entretanto, sempre se falou dos sete chakras principais, porque lá na Índia Antiga, quando os mestres daquela tradição, os Rishis, estavam mapeando esses pontos por clarividência, notaram que haviam sete centros, ou melhor, sete chakras, mas brilhantes e maiores do que todos os outros, que eram na altura da cabeça, testa, garganta, peito, umbigo, baixo ventre e base da coluna. E eles, então, quando investigaram melhor, notaram que cada um desses sete centros estava ligado com uma das glândulas do sistema endóquino. E acontece, Pai Felipe, que nós temos sete glândulas no sistema endóquino, pineal, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas e supra-renais. Então, os mestres da Índia consideraram que chakras de primeiro nível eram aqueles que estivessem ligados com as glândulas endóquinas. Como elas eram sete, passaram a falar de sete chakras, considerando todos os outros menores. Por exemplo, chakras das mãos, dos dedos, plantas dos pés, joelho, nádegas, cotovelo, chakras secundários, até o ponto de, para cada poro, ter um microchakra. Então, lembra aquele chocolate, Pai Felipe Soufflé, é todo aerado? Nossa pele é aerada, nossa aura é toda aerada, para trocar com o meio ambiente? E esses pontos energéticos são os chakras, dos quais se fala dos sete principais, tendo dezenas de outros secundários na área do baço, fígado, lados do pescoço, têmporas, que são secundários que ajudam os chakras maiores a funcionar. E qual que é o lance? Sendo centros energéticos, que captam energia de fora para dentro, ou irradiam, e como eles estão ligados às glândulas endóquinas, se um centro desse está irradiando, está aberto, Pai Felipe, ele desperta alguma capacidade. Por exemplo, se o chakra da testa está aberto, ele vai trazer para um sensitivo clarividência, por exemplo. Se o chakra da garganta está bem aberto, vai trazer ótima comunicação. Se o chakra da área peitoral estiver aberto, ele vai dar mais empatia em relação aos outros. Então, aonde que isso se cruza, por exemplo, na Umbanda, já que você é um sacerdote da Umbanda. Por exemplo, se tem um médium, está acoplado ali com um preto velho, por exemplo. Por onde é que o preto velho expressa a ideia dele? Pelo chakra da garganta, que controla a boca e as cordas vocais do médium. Então, é importante para um médium, por exemplo, conhecer os chakras, que são os pontos que os espíritos pegam para poder fazer a comunicação. Por exemplo, Pai Felipe, você está em uma reunião, vem um dos seus guias e ele vai e mexe na energia da sua testa, aplica energia, sua sensibilidade visual amplia e você passa a ver ele por clarividência. Qual foi o ponto que ele pegou o chakra da testa? Na área do chakra cardiorrespiratório, que é empatia, amor e simpatia pelos outros. Imagina, Pai Felipe, você está dando um passe, ou um outro médium aí da sua casa dando um passe. As mãos são extensão do coração. Se o coração está aberto, o chakra está cheio de amor, isso vai vibrar nas mãos. Então, o passe é uma manifestação do que vai no coração do homem. Então, o estudo dos chakras é muito importante, principalmente para quem mexe com temas espirituais, sejam eles anímicos ou mediúnicos. Nossa, excelente explanação. Uma coisa que a sua pergunta me remeteu é que geralmente os guias falam o seguinte, que na hora que a pessoa vem tomar um passe ou fazer na Umbanda uma limpeza com ervas, algum tipo de limpeza, eles falam que eles promovem uma faxina no campo energético da pessoa. De nada de uma faxina se a pessoa não mudar o padrão dela. Às vezes a pessoa que vem um terreiro volta a vibrar da mesma forma. O que a gente pode falar? Que as pessoas terceirizam muito para a espiritualidade quando a responsabilidade é nossa. É verdade, Pai Felipe. Os guias ajudam naquilo que é possível, mas não podem invadir o livre-arbítrio da pessoa. Então, por exemplo, chega uma pessoa, você aplica um passe, limpa, faz qualquer processo energético para limpar ela. Acontece que o nosso campo energético, Pai Felipe, reflete o que a gente pensa e o que a gente sente emocionalmente. No dia seguinte, a pessoa está cheia de tranqueira na mente, cheia de emoção pesada, ela suja o campo energético inteiro, igualzinho uma pessoa que hoje toma banho, se limpa e amanhã entra numa mina de carvão e fica toda cheia de carvão de fuligem na pele. Então, muita gente quer limpar o campo energético, quer que o guia limpe, esquecendo que é ela que suja o campo energético, então é ela que também precisa limpar. Do mesmo jeito que uma pessoa toma banho todo dia, a gente precisaria dar um tapinha na aura, um banho de luz. Como é que se faz isso? Pela prece, por um momento de meditação da pessoa, por um momento que se ela souber, por exemplo, pulsar a luz nos chakras e fazer qualquer prática, por exemplo, alguém aí na sua casa que trabalha passando energia com as mãos, essa pessoa pode colocar uma mão de frente para a outra, Pai Felipe, e energizar uma mão com a outra, fazendo uma bola de luz e esquentar. Isso limpa o campo. Ela pode visualizar, usando as mãos ou não, uma bola de luz sobre a cabeça e se energizar, fazendo disso uma prática todo dia, de alguns minutos. Ela própria pode se limpar. E outra coisa, nas saídas do corpo, eu sempre vi muitos mentores de várias linhas. E todos eles, independentemente da linha, sempre falam o seguinte, Felipe, eles não gostam de dependência, que a pessoa dependa deles para fazer o que a pessoa pode fazer. O que eles podem fazer é o que a gente não pode. Eles podem ampliar. Mas que coisas da gente, isso é responsabilidade nossa, e não dá para terceirizar para os guias, como você, por exemplo, imagina, Felipe, você fala assim, eu não tomei banho aqui hoje, e estou esperando o meu guia tomar banho, me dar banho? Não. Você vai tomar banho agora, se você está doente. Você não tem força para levantar da cama ou se mexer. Seus familiares vão dar banho em você, porque você está naquele momento doente. Então, alguém que chega e não está legal, vamos dar um banho de luz, dar um passe. Mas tem que chegar para a pessoa e falar assim, escuta, nós vamos te dar uma ajudinha, mas você vai ficar em pé, vai ficar forte, e aí você mesmo vai se dar o banho de luz. Os guias estão te dando a forcinha, mas vê se não fica doente mentalmente de novo para não precisar de um novo passe amanhã. Com certeza. Pessoal, para quem está chegando, eu já estou selecionando as perguntas, daqui a pouco eu vou começar a fazer. Sejam bem-vindos, compartilhem, se inscrevam, marquem os amigos. Wagner, uma outra coisa que os guias costumam falar muito é que pessoas que muitas vezes têm algum tipo de viciação, como ingestão de bebida alcoólica, algum tipo de entorpecente, tendem às vezes a romper a teletérica, a malha energética do corpo. Eu queria que você explicasse os malefícios dessas substâncias. Ah, eu uso hoje a maconha como entretenimento, né? Não é um vício, é mais saudável do que o cigarro. O que essas substâncias podem causar no campo e até a nível de vampirização, de drenagem de embriões energéticos, todos esses fatores? Vamos lá. Na verdade, o chakra que metaboliza tudo que a gente come e bebe é o chakra do umbigo, o chakra umbilical, Pai Felipe. Tudo que chega ali é transformado em energia para se tornar vitalidade na aura da gente. Então, quando alguém bebe muito, e eu não estou falando de alguém tomar uma cerveja de vez em quando, mandou um copo de vinho no almoço, estou falando crônico, né? Já está dependente do vício. O álcool que é consumido, ele é processado no chakra umbilical e transformado em energia. E essa energia forma a média da aura. Se a pessoa bebe muito, Pai Felipe, a média da aura dela fica com um teor alcoólico, que já não é o álcool, mas a energia transformada. O que ocorre? O que ocorre? Tem muita entidade desencarnada apegada à Terra pelo vício do álcool. Sabe por quê? Abre uma luz, por exemplo, e um guia espiritual fala assim, sobe, entra na luz, vai ser feliz do outro lado. E aí a pessoa pergunta, a pessoa desencarnada, do outro lado tem álcool? Não tem, então não quero ir, porque o grande amor da vida da pessoa é aquilo. Ela depende, então ela não quer sair da Terra, do astral da Terra, porque é onde tem o álcool, no lado de lá não tem. Então o que é que ela faz? Ela não tem mais corpo humano para tomar algo. Então o que é que ela faz? Ela acopla energeticamente, encosta energeticamente em outro viciado de álcool encarnado, porque o teor da energia daquele viciado está cheio daquilo que a entidade quer. Então ele gruda, porque semelhante atrai, semelhante drena energia. A entidade não bebe o álcool, não vampiriza o álcool, porque já não é mais álcool na aura, é a energia daquilo. E aí se alguém frequenta o teu espaço e vai lá com essa energia em volta, ela não tem como estar limpa, pai Felipe, para trabalhar, por exemplo, mediunicamente, ou estar potencializada para curar o próximo, porque ela mesmo está com um problema e há algo encaixado. E não há uma cura. A cura é parar com o excesso de álcool, porque aí a energia não fica naquele teor e aquela entidade já não gruda. Na questão das drogas, tem algo pior ainda. O álcool também induz estados alterados de consciência, que a pessoa não fica lúcida. E uma pessoa que não está lúcida, pai Felipe, é mais fácil de uma entidade dominar ela, porque ela não está lúcida. Na questão da droga, quanto mais pesada for, maior é essa influência. E você mencionou de teletérica. Desde a antiguidade, os hindus falavam que os chakras têm espécie de filtros energéticos para evitar que energias agressivas agridam o campo energético do chakra. Ocorre que algumas substâncias, como drogas pesadas e álcool, abre esse filtro excessivamente, corrói, e aí passa a entrar a energia desses elementos nos chakras, criando uma intoxicação energética que permite a entrada de entidades pesadas atrás daquilo. É como, por exemplo, pai Felipe, se você bebesse, é como se a energia do álcool entranhasse de tal forma no teu corpo espiritual que os espíritos vêm e drenam aquilo. Se a tua peneirinha, a teletérica entre o chakra, estivesse perfeita, o teu corpo expurgaria aquilo e não passaria para dentro da energia. Mas como ela está rompida, passa para dentro e aí começa um processo ou de bloqueio energético ou de vampirismo. E no caso da maconha, ela também deixa a pessoa em estado alterado. Pai Felipe, a pessoa que usa maconha não está na vigília. Isso está provado em laboratórios pelas ondas cerebrais. E um detalhe importante, eu tenho amigos que consomem maconha desde a adolescência recreativa. A maconha tem um efeito colateral terrível. Ela prejudica a sua memória. Para caramba. Tanto a maconha quanto o álcool prejudica muito a memória da pessoa. E para ela trabalhar profissionalmente, fica ruim se ela não estiver bem concentrada. E aí a desculpa é, aí eu uso recreativamente. Mesmo assim, dá um efeito que não é o normal, não é a abertura normal. E a maconha pode deixar a aura um pouquinho mais solta e isso deixar a pessoa mais vulnerável para uma entidade encostar. Agora veja, Pai Felipe, não é pela moral que eu estou falando, não é moral, é circunstancial. Por exemplo, se o Buda e Jesus ou o Pai Joaquim entrar numa mina de carvão, todos eles vão sair com pigmento de carvão na pele e vão ter que tomar banho. Mesmo sendo espíritos elevados. Circunstancialmente. A mesma coisa, qualquer um de nós usando substâncias que alterem o campo energético natural, nós vamos ficar expostos para algo que a gente não estaria se estivesse normal. Você falou isso. Eu queria saber se essa explicação se estende também para o uso de substâncias enteógenas como a oáscoa. Hoje há um certo modismo nessas medicinas da floresta. Meu respeito a quem faz a utilização, mas eu queria saber da explicação, o nível energético, do impacto disso, até mesmo visto que hoje a gente observa pessoas que estão dependentes desse tipo de substância para entrarem e estarem alterados com a ciência. O lance todo, Pai Felipe, é que os povos indígenas sempre usaram substâncias da natureza. Aqui na área da Amazônia, chá de ervas. Você pega na América Central, cogumelos, por exemplo. Vai lá na Austrália, na Oceania, onde tem os aborígenes. Eles usam elementos de lá, da topografia local. Então virou mania no Brasil o lance do chá de ayahuasca, que é amazônico. Por exemplo, você não vai ver um aborígeno australiano tomando ayahuasca? Lá não é a Amazônia, nem na América Central ou do Norte. É uma coisa da América do Sul, onde indígenas, xamãs iniciados, trabalhavam com elementos da natureza. Então, por exemplo, um xamã, se ele ia fazer um chá de ayahuasca, ele fazia uma prece antes, ficava em jejum, ele sabia que haviam elementares da natureza dentro da folha e ele fazia um ritual para entrar naquela vibração com respeito. Ele era o xamã da tribo, alguém que poderia entrar num estado alterado para se ligar a um mundo invisível. Até aí tudo bem. Com o tempo, aqui no Brasil, povos nativos ali, por exemplo, da área do Pará, do Amazonas, lentamente a civilização branca foi entrando na parte da floresta e aí surgiram os mestiços, os mamelucos, no cruzamento de brancos com índios, por exemplo, e negros com índio. Então, lentamente, aquelas medicinas da floresta foram chegando no limiar das cidades e aí surgiu, justamente nesse limiar, a utilização da ayahuasca por brancos e descendentes e não mais apenas por indígenas. Eu estou dando um lado histórico que muita gente não conhece. E aí começou a surgir algumas linhas religiosas que utilizavam enteógenos, até aí normal. Essas linhas foram vindo para a área urbana e cada vez mais descaracterizadas de como era feita com respeito na natureza. Até o ponto de nós termos hoje religiões neovegetais, que até aí tudo bem, cada um segue a linha que quiser. Mas, dentro do contexto religioso, Pai Felipe, não é igual como o xamã fazia antigamente, porque, no contexto religioso, há um sincretismo. A pessoa veste branco que o xamã não vestia, canta um hino para a Maria que o xamã também não conhecia antigamente. E aí, nesse bojo, quando se transforma em religião, começam a surgir várias linhas e começam a ocorrer distorções. E aí pessoas, às vezes, viciadas naquilo ou condicionadas religiosamente por algum grupo de que tem que usar aquilo, senão não desenvolvem, o que não é verdade, porque existem tantos desenvolvimentos espirituais onde a pessoa não usa nada. E eu conheci gente que se tornou fanática nisso, Pai Felipe, e que falaram, tem que tomar, não, tem que tomar, não, vai tomar você. Eu não estou precisando. Chegou um cara um dia para mim e falou assim, tomar ayahuasca para você sair do corpo. Eu falei, vai você, eu saio do corpo desde criança, vai tomar você. Então, nada contra. Agora, eu tenho amigos que tomam chá de ayahuasca, se reúnem, por exemplo, num sítio, o Pai Felipe, como o xamãs fazia, não estão vestindo de branco, não estão cantando Maria, eles vão fazer uma prática iniciática para uma abertura de consciência para eles crescerem. Aí, esses grupos pequenos são interessantes. Agora, quando mistura com outras coisas e causa dependência ou obrigatoriedade, aí já fugiu do aspecto original. Entraram duas perguntas aqui hoje no tempo sobre a mesma temática. Qual o impacto tanto dos remédios, da medicação de ansiolíticos, antidepressivos, para ansiedade, nos chakras e a relação também com o mundo espiritual? Estou aglutinando aqui as perguntas. Normalmente, remédios, por exemplo, ansiolíticos e outros calmantes deixam a pessoa dopada, né, Pai Felipe? E aí, ela tende a cair no sono por qualquer coisa. Se ela trabalhar com a área de saída do corpo, vai prejudicar essas saídas porque ela já está sem consciência antes de deitar. No caso de um médium, amortece a sensibilidade de um médium, mas tem casos que a pessoa precisa tomar porque ela está numa situação ruim. Só que tem alternativas, Pai Felipe, que é o seguinte, muita gente com ansiedade, eu recomendo duas áreas, yoga e tai chi chuan, porque trabalha pela respiração, pelo yoga, e trabalha com movimentos lentos no tai chi chuan para aprender a controlar a própria ansiedade. Com o tempo, a pessoa se controla e não precisa do remédio, mas alguns criaram dependência e aí é um problema. Não é que afeta os chakras, é que cria dependência, altera o padrão de ondas cerebrais e isso dá, no contexto geral da aura, algum tipo de desequilíbrio. Não é legal. Agora, tem gente que precisa tomar, não vai chegar e tirar o remédio, mas existe a alternativa para tentar devagarzinho se equilibrar mais. E outra coisa, Pai Felipe, muitos médiums têm um acúmulo de energia enorme, bastante energia e isso deixa o médium ansioso, ele não tem que tomar remédio para isso, ele precisa gastar mais a energia. Agora, imagina, uma pessoa dessa vai aí consultar você, sei lá, um Exu acopla com você e vai falar para ele assim, você precisa trabalhar, cara, para quê? Para gastar essa energia. Então, muitos sensitivos têm um acúmulo tão grande que dá crise de ansiedade, que nesse caso, o remédio, ele só vai estar mascarando a mediunidade mal trabalhada, a pessoa começa a trabalhar aquilo e se sente equilibrada. É por isso, Wagner, que a gente pode explicar que alguns médiums às vezes faltam uma sessão, algum trabalho e ficam, às vezes, parece que descompassados porque não exercitaram, não trabalharam mediunicamente uma semana e alguns outros ficam bem, às vezes praticam do mês ao mês, seria por conta disso? É por conta disso e outra coisa, Pai Felipe, aquela energia que a pessoa utilizaria num trabalho, como ela não foi, essa energia acumulou. O que acontece? Se você está no frio e acende uma fogueira, todo mundo que está com frio se aproxima da tua fogueira para pegar o calor. Um médio acumulado é a fogueira, cara, no mundo. Sempre vem uma entidade terrível e encosta para treinar a energia que está excedente. Se ele tem um trabalho mediúnico numa média, essa energia está equilibrada nele, mas se ele falta muita reunião, vai ficar muito acumulado. E quando eu falo faltar, tem faltas que são naturais, por doença, tem que ficar preso no trabalho numa hora extra, tudo bem, mas determinadas faltas por outros motivos mais irrisórios, a pessoa poderia administrar melhor isso. E quando há muita acumulada, anda meia hora, porque desacumula um pouco, senão o médio fica pilhado, fica muito nervoso. Eu vou mandar um salve aqui para a tenda de um boda caboclo com a Juliana Freixeira, para a tenda de um boda caboclo com o Zumbi, a benção ao pai Marcos, a família Celo, o Centro Espírita do Jôxalá, aqui o cantinho de oração do vovô Udani e vários outros irmãos estão chegando, o pai Francisco que está por aí. Sejam bem-vindos. Teve uma pergunta que entrou da Maikele, ela pergunta o seguinte, como funcionam os chakras em crianças? Já nascemos com eles funcionando ou leva tempo? Porque a gente tem criança até os sete anos que vai ser que não está chegada, como que é isso? Ótima pergunta, pai Felipe, é o seguinte, quando a criança nasce, só tem dois chakras funcionando 100%, os outros parcialmente ao alto da cabeça, para que o cérebro possa crescer, e a base da coluna que é para o corpo poder crescer, formar os ossos, a musculatura. O chakra da testa começa a abrir lá pelo terceiro mês, quando a criança começa a enxergar melhor, e aí começa a suscitar ela a olhar o movimento das coisas. O chakra larinjo, quando a criança começa a tentar falar, pai Felipe, porque aí começa a ativar mais. O chakra cardiorrespiratório, normalmente lá pelo sexto mês, ele começa a ativar mais, depois de um ano, a criança começa a ter empatia por outras pessoas, além do pai e da mãe, quer dizer, começa a comunicabilidade social dela, afetiva, a funcionar. O chakra umbilical, por volta do sexto mês, quando a criança começa a ingerir sólidos, que antes só mamava no peito, aí começa a exigir mais dessa área. O último chakra que ativa é o geniturinário na área do ventre, porque até cinco anos, pai Felipe, as crianças não têm uma identidade sexual, ainda que você possa definir. Entre o quinto e o sétimo ano, isso aparece até por instinto, por hormônio. Eu me lembro, no meu caso, como menino, eu olhava para as pernas da professora, sentia algo e não sabia o que era. Eu já tinha seis anos. Mas no ano anterior, com cinco, eu não tinha nada disso. Quer dizer, um instinto natural. Então, entre o quinto e o sétimo ano, o chakra sexual se ativa. Então, se diz assim, que até o sétimo ano, os chakras ainda estão se ajustando. No sétimo ano, é como se a pessoa estivesse lacrada totalmente dentro do corpo, totalmente encarnada. Por isso que, em várias áreas espiritualistas, se falava que os chakras só estão prontos no sétimo ano. Entendi. Uma outra pergunta aqui que entrou, a Catarina toca assim, percebo que quando tento a projeção voluntária, no momento da saída começa a ter muito ataque cardíaco, acabo reprimindo. E algumas pessoas se assustam também nesse processo. O que a gente pode recomendar, Wagner, nesse sentido? Olha, isso aí pode ser várias coisas. Ansiedade, que é o mais provável, que a ansiedade acelera o batimento. Às vezes, medo inconsciente, pai Felipe, porque o medo dispara adrenalina e o batimento cardíaco acelera. Então, na hora que a pessoa, por exemplo, a pessoa acorda, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, e sente que a aura dela começa a estufar, como se ela estivesse num colchão de ar que lentamente vai crescendo, ou ela sente que está na iminência de sair, às vezes o medo é inconsciente, porque aí entra inconscientemente coisinhas até inoculadas culturalmente quando ela era criança. Por exemplo, medo do velho do saco, medo do diabo, medo de Deus, tipo, olha meu filho, Deus está te olhando. Quer dizer, a criança com medo de coisas invisíveis, hoje em adulto, na hora que ela vai entrar no invisível, vai sair, parte do medo dela trava ela, causando um batimento. O ideal seria ler sobre saídas do corpo perto da hora de deitar, para acostumar a mente com esse tipo de tema, para que deixe de ser sobrenatural e se torne mais natural. e hoje existem muitos livros legais, sérios, sobre saídas do corpo, à medida que a pessoa vai ao longo dos meses estudando, a mente dela vai se abrindo e esse batimento que atrapalha vai lentamente ficar tranquilo. Vamos dar um salve aqui para a cabana da Boboana, da Boboana, em Niterói, Casa de Umbanda, Pai Joaquim de Angola também. Tem uma pergunta aqui que o Tiago faz, por que alguns médiuns que trabalham fora do corpo, mas não conseguem rememorar isso? O que acontece também, Wagner? Às vezes eu tenho relatos de médios que durante a sessão percebem que o guia está ali em pleno atendimento e notam que são levados a algum local acompanhando os guias e eles ficam muito tensos, com medo. Eu falo, confia no guia e segue que você está trabalhando junto com ele. Isso acontecia muito comigo, Pai Felipe, em sessões de desobsessão. Eu estava ali como médium, vinha um mentor, acoplava comigo e eu me sentia saindo do corpo e ia com outro mentor aplicar energia para desmanchar um trabalho de magia pesada contra alguém, ao mesmo tempo que o mentor estava na mediunidade ou estava lá fora do corpo ao mesmo tempo. Então, isso é mais comum do que se imagina. Os médios têm que se acostumar com isso pelo seguinte, a energia dos mentores é mais sutil, a nossa energia é mais densa porque a gente está encarnado. Então, se chega um guia espiritual e aplica uma energia numa entidade bem cascuda, Pai Felipe, a energia dele atravessa o cara, aí ele pega você, leva você para fora do corpo porque estando ligado ao corpo sua energia é mais densa e usa você para chegar na entidade. Você serve de elo, de médium, intermediário lá fora, entre o guia e aquele ser ou trabalho a fazer. Então, isso é normal. Só que na maioria das vezes acontece mais durante o sono porque são várias horas que a pessoa está adormecida e o metabolismo está baixo, as ondas cerebrais estão baixas. na reunião mediúnica é diferente porque o médium está sentado em pé num estado alterado, ele não está na horizontal, deitado com várias horas. Então, essas saídas são curtas, temporárias. Durante o sono, elas são mais longas. Então, muitas vezes você está na reunião, Pai Felipe, e os mentores te preparam, horas depois durante o sono eles vão na tua casa, conhecem tua energia como ninguém, aplicam um passo e soltam você e levam para você trabalhar. A questão toda daqui na volta pode acontecer do cérebro travar a memória do que você viu lá fora. Isto tem várias explicações. No caso de um médium, se ele é levado ao astral inferior e vê coisas muito pesadas, Pai Felipe, não é bom que ele lembre daquilo para não causar traumas ou perturbar a vida cotidiana do médium. Então, os mentores aplicam um passe para que amorteça a memória, para que aquele médium não fique durante o dia tendo flashes das atividades lá fora. Agora, isso é um tipo. O outro tipo, a pessoa pode ter uma saída do corpo sem guia, ela sozinha, porque tem a saída do corpo anímica. E ela, então, vivencia algo e na hora que ela encaixa no corpo, ela apaga. Do momento que ela apagou até mais tarde quando ela acordar, o cérebro misturou os sonhos por cima e aí ela não consegue ter acesso à memória que está dentro dela, mas está bloqueada pelas imagens do sonho que se misturaram. Então, o legal, a leitura, antes de deitar sob saídas do corpo, vai feliz, deixa o cérebro mais esperto, vamos chamar assim, para na hora da volta não travar a memória e a pessoa poder lembrar. Mas toda a memória da pessoa, ela é relativa. Tem coisa que seria legal ela lembrar de aprendizado, de crescimento, e tem coisa que é melhor não lembrar para não criar trauma. Depende do caso. Cada caso é um caso, pessoal. Vamos dar um salto para a Irmã de São Pedro de Florianópolis e para a Fraternidade São Miguel Arcanjo, do Rio de Janeiro. Fizeram perguntas sobre livros, se você pode indicar alguns, e pegando carona nessa pergunta, o Tiago perguntou quando vai sair o livro Na Luz dos Pretos Velhos? Ah, esse livro, eu estava mexendo nele hoje, Pai Felipe, eu vou lançar ele esse ano ainda, já era para ter saído, mas é que eu estou trabalhando muito e com muita viagem, e isso atrapalha a diagramação do livro, porque eu mesmo faço tudo. E esse livro, o projeto original, seria eu colocar ele lá no meu site e deixar disponibilizado gratuitamente para todo mundo baixar. Foi essa a orientação que eu tive dos Pretos Velhos durante a saída. Só que no meio do processo, lá na Rádio Vibe Mundial, onde eu tenho o programa há 24 anos, a diretoria da rádio resolveu montar uma editora, que vai ser editora da Vibe Mundial, e aí me pediram para lançar esse lá em papel. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou lançar em papel, normal, vai ter boa distribuição, e toda a renda do livro vai ser direcionada para um abrigo de cães da rádio, que a rádio ajuda. E aí deve sair nos próximos meses, eu vou avisar todo mundo, aí, pela internet, o livro tem várias mensagens de um grupo de Pretos Velhos e Pretas Velhas no sentido geral. Porque, Pai Felipe, o erro comum, muita gente pensa que o Preto Velho é da Umbanda, o Preto Velho é do universo, ele não é de área nenhuma. Embora ele possa se manifestar na Umbanda, culturalmente, dentro dessa vibe, o Preto Velho pode aparecer para alguém fora do corpo que não é da Umbanda durante a saída do corpo da pessoa, pode se apresentar para um médium que é espírita, o Preto Velho não pertence a grupos, o Preto Velho é um espírito igual todos nós que já teve outras vidas e já viveu em outras culturas. Então, o que eles me passaram, Pai Felipe, foram ensinamentos espirituais em aberto, não são ensinamentos para o pessoal da Umbanda ou da área espírita, são ensinamentos de crescimento para o ser humano, de consciência, de espiritualidade. E é legal porque são ensinamentos, você sabe, Preto Velho é amoroso, cara, ele fala ao coração. e aí eu juntei todas as mensagens que eu peguei fora do corpo, trouxe e escrevi e esse livro vai ser o compêndio dessas mensagens que é para todos de todas as áreas, o cara pode ser espiritualista, teosofista, não importa, aqueles ensinamentos ali vão estar em aberto para melhorar a consciência de todos nós, incluindo eu mesmo. Com certeza. O Gilson pergunta, todo ser vivo tem chacra, qual a relação do chacra com a evolução espiritual? Vamos passar um chacra de Francisco de Assis, do Cristo. Eu posso usar uma imagem aqui, Pai Felipe, deixa eu correlacionar ela aqui, só um instantinho, deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. Eu tinha separado uma imagem que é ótima para isso que ele perguntou. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Espera aí. Opa, sem querer o Wagner caiu. Pessoal, a gente, já já ele está voltando, deixa eu só ver aqui, eu estou separando as perguntas e sejam todos muito bem-vindos. Vamos compartilhar, trazer mais pessoas para a live, nós já somos mais de 130 pessoas nas duas redes sociais, a live está sendo transmitida tanto pelo Facebook. Deu um pico aqui de luz, aí saiu do ar no instantinho. Espera aí, deixa eu botar a imagem aqui. Bom, vamos lá. Dá para ver essa imagem aqui, Pai Filipe? Estou adicionando ela agora. Olha só, aqui é uma imagem, uma montagem, é claro, sobre a própria evolução da humanidade e, eventualmente, em algum momento, nós teremos esses chakras em ponto de equilíbrio. Todos os seres têm energia porque a própria matéria é energia condensada. Então, todos os seres têm uma aura e os chakras. Mas agora é claro que o ser humano tem os chakras adaptados à condição evolutiva do próprio ser humano. Vamos dar um exemplo, Pai Filipe. A Bíblia narra que Jesus toda hora impunha a mão para passar energia para a cura. É claro que o cristão antigo não imaginava isso, mas quando Jesus impunha a mão, ele projetava uma energia que ele dominava completamente. E Jesus, ou Buda, por exemplo, ou Krishna, esses grandes mestres, eles não fizeram curso de reiki, nem cura prânico ou de passe, por uma questão natural, por evolução, eles chegaram num nível tal de equilíbrio que manipulava energia como queriam. Então, eventualmente, por evolução, Pai Filipe, seja na Terra ou em outro orbe, nós vamos alcançar um estágio também de domínio da energia que será natural. Então, todos nós estamos direcionados à consciência cósmica, eventualmente. Augusto tem mais consciência disso ou não, mas todos os seres estão dentro de um enorme mecanismo evolutivo universal que, enquanto aqui na Terra é um planeta pequenininho, a gente não entende quase nada disso, mas ao mesmo tempo estamos evoluindo e, eventualmente, vamos chegar num ponto desse que a imagem está mostrando, que seria um domínio bioenergético que grandes mestres sempre falaram. Aqui, a gente tem o sistema de chakras, tá? Note que o chakra cardiorrespiratório está bem amplo, porque é uma pessoa de cura que trabalha ajudando os outros. Então, esses centros energéticos, eles vão melhorando à medida que a gente vai crescendo, porque as energias refletem o pensamento e o sentimento das pessoas e o seu estado de consciência. Quanto mais a pessoa crescer, maior é o campo energético, maior é a abertura dos chakras, de uma forma natural, esses centros vão mostrando a média do que o próprio ser humano vai desenvolvendo. Aqui está a tradução da palavra chakras no original, do sânscrito Rodas de Luz. E embaixo, aqui na sequência, os diversos nomes que aqui no ocidente foram surgindo. Aqui, o deus Vishnu na velha Índia, o hindu dividia Brahma, Vishnu e Shiva. Vishnu era o amor universal, também chamado Hari. Numa das mãos superiores dele, ele tem uma roda de luz, um chakra. Então, quando os mestres da Índia estavam mapeando o sistema energético e vendo que os chakras tinham forma de vótice, eles lembraram da roda de luz na mão de Vishnu que em sânscrito chamava chakra. Como eles tinham que dar um nome para os centros energéticos, chamaram de chakras a partir do chakra da mão de Vishnu. Então, isso aparece em várias figuras, em vários mitos da velha Índia, Vishnu com um chakra na mão e a partir dali os hindus antigos mapearam os centros energéticos que chamaram chakras como você está vendo aqui na figura em linha reta da cabeça até a base da coluna e aqui, pai Felipe, eu não estou considerando chakras secundários laterais como fígado, mão, baço, eu estou pegando em linha reta os chakras ligados ao sistema endócrino. 80% da literatura mundial, internacional de chakras mantém a média da cabeça até a base da coluna por causa do sistema glandular. Um sistema ou outro, às vezes, por bloqueio religioso, corta o chakra sexual e coloca o chakra do baço no lugar, baço em inglês se chama splen, daí o pessoal fala de chakra splênico em cima do baço. Tem um chakra ali, mas ele é secundário, igual da palma da mão, igual do fígado, do pé, nas áreas laterais, mas os chakras principais são em linha reta ligada ao sistema endócrino e aí a gente está vendo a média principal da maioria dos livros de chakras em linha reta, como você está vendo aqui nessa outra figura, essas figuras ajudam a ilustrar, cá embaixo, pai Felipe, é o chakra da base, aqui o chakra do baixo ventre, com abertura para frente e para trás, chakra umbilical, chakra cardiorrespiratório, chakra laríngeo, chakra frontal e o chakra coronário aceso e aqui as bocas dos chakras para frente e para trás numa ativação. Deixa eu sair das imagens agora, deixa eu sair dessa parte, bom, deu para ver, pai Felipe, porque as imagens ajudam a entender melhor. Beleza. Wagner, agora um pouco você, eu vou juntar uma pergunta aqui sobre, você falou sobre terapias como cura prânica, reiki, na hora que as pessoas estão, o terapeuta está aplicando uma técnica como essa, o que acontece com o campo dele e se ele é beneficiado, porque as pessoas falam assim, ah, se eu não estou bem para aplicar, minha energia vai ficar contaminada e algumas técnicas dizem que não, que a pessoa é só um canal e que ela vai ser purificada à medida que aplica, porque o passo é passar, é doar, tem essa relação com a energia do coração, o que a gente pode esclarecer? A pessoa só não deve passar energia em duas situações, se ela estiver doente, porque aí ela não está em condições de vitalidade, ou se ela estiver com ódio no coração, porque isso aí vai envenenar tudo. Então, por exemplo, suponha que você vai para uma reunião no teu grupo e naquele dia você teve um revés emocional no trabalho ou na área afetiva que todo mundo está sujeito, os altos e baixos, e você não está legal com você, não é por moral, é uma coisa circunstancial, da vida, você vai para a reunião e o que você vai fazer? Você vai erguer o pensamento, vai tentar se melhorar, porque a sua tarefa como sacerdote é mais importante do que a sua parte pessoal. Sensitivos responsáveis podem estar com um problema emocional ou até financeiro. Na hora de um trabalho, ergue o pensamento e supera a parte pessoal em função da missão do trabalho que está fazendo. Nesse caso, a energia, os mentores compensam a energia da pessoa, ela, por levantar o clima, melhora rapidamente. Agora, o problema dela, assim que acabar a passagem de energia, ela vai voltar a lidar com o problema dela, que é o problema humano e que ela precisa viver e aprender algo com aquilo. Mas é possível alguém não estar legal consigo mesmo e se imbuir de tanta responsabilidade que supera aquilo e pode aplicar uma energia agora. Se ela estiver cheia de tranqueira dentro e ela nem consegue passar nada, é ela que vai estar precisando receber energia. Com certeza. Chegando uma carona nessa temática, a Priscila pergunta o seguinte, que todas as vezes que ela vai receber reiki e alguma técnica como essas, ela sente uma vibração muito forte na base da nuca. Ela chega a ficar envergonhada e ao mesmo tempo com medo. Seria um chakra na base da nuca? Entre os chakras secundários da cabeça, por exemplo, o chakra frontal tem dois nas têmporas laterais. O chakra coronário tem dois nas têmporas e um aqui atrás. O chakra da garganta tem laterais aqui no pescoço e tem um chakra na base da nuca, Pai Felipe, que é muito importante para a entrada de energia. Inclusive, em ataques espirituais variados, esse é um ponto muito visado por obsessores, porque a entrada da energia pela nuca vai pegar o cérebro e a glândula pineal no meio e vai causar uma intoxicação mental pesada, tirando a pessoa das condições normais dela. Então, quando a pessoa está ali recebendo um passe, reiki ou cura prânica, muitas vezes a energia pode entrar por aqui e ela vai sentir calor, formigamento, vibração, normal. Aproveitando esse tema, o que a gente pode falar sobre o chakra o melhor, sua relação com o processo de acoplamento áurico mediúnico e até dos outros chakras que os guias falam que eles se acoplam atualmente no nosso campo energético, que é um enlarguecimento do campo áurico e uma interseção. Às vezes, tem pessoas que ainda hoje acreditam pela pauta de instrução que os guias adentram o nosso corpo. É isso, isso é mito. A gente que é médium, né, pai Felipe, sabe disso. O espírito não entra no corpo, é um acoplamento entre planos, né? A aura do médium está solta e o mentor vem, mescla a energia dele e envolve a área da cabeça com a mente dele, perpurando as mentais. Ele não precisa entrar no corpo de alguém para controlar a mente da pessoa. É um controle psíquico que reflete na manifestação física. Então, na hora do acoplamento energético, tem um chakra na parte de trás, mais ou menos na parte alta do pulmão à esquerda, aqui atrás, pai Felipe. Os chakras funcionam em dupla, né? Todos eles têm uma contraparte. Então, se a pessoa imaginar a parte alta esquerda do pulmão aqui atrás, tem um pequeno chakra que na área espírita foi chamado chakra umeral e que esse chakra na mediunidade, ele abre e o mentor, muitas vezes, encaixa a energia dele para poder fazer o acoplamento álcool. Mas não é o único ponto. A base da nuca também, a boca dos outros chakras, mas esse ponto na parte alta do pulmão esquerdo, ele é muito sensível e ele tem uma contraparte na cabeça direita do pulmão do lado direito. Qual é a diferença, pai Felipe? O da esquerda é mediúnica, umeral. O da direita é mais anímico. quer dizer, a sensibilidade da pessoa, enquanto que o da esquerda, o umeral, a sensibilidade é mediúnica. Por isso, tantos médios sentem formigamento e sensação de ardência nessa parte de trás das costas. É um chakra secundário que está à esquerda e à direita, o da esquerda é mediúnico, o da direita é anímico, como na área espírita e em alguns grupos de umbanda também. Se passou-se a falar do umeral, porque são áreas que trabalham com a mediunidade, todo mundo achou que era só ali, só que tem o da direita que é a contraparte que é mais anímica, que naturalmente não vai ser citada numa reunião mediúnica porque é mais anímica. São dois pontos laterais. Inclusive, pai Felipe, se uma pessoa, você vai energizar alguém, essa pessoa está com uma baixa energética, você vira ela de costas e aplica energia nesses dois pontos ao mesmo tempo, à esquerda do pulmão, na cabeça e na direita, você amplia o campo energético, porque a energia entra diretamente na área cardiorrespiratória e aí circula pelo sangue rapidamente, ela tem um up, ela se sente melhor. Vamos mandar um salve aqui para a Marcia Barreto pela conta energética, para o pai Fernando de Xangô, dirigente da casa de pai Cipriano e o Tiago pergunta se existem chakras nos ombros, nessa região dos ombros e se tem existência. tem chakras aqui nos ombros, nas laterais e aqui em cima também, viu pai Felipe? E às vezes, um mentor chega e ele põe as mãos aqui ou energiza esses chakras, dá um calorão, bem aqui na marca da vacina tem um chakra de cada lado, e tem aqui também na região superior. Os mentores podem usar pontos variados dependendo da característica da pessoa, pai Felipe, que você sabe, tem um que é mais auditivo, o outro é mais visual, o outro é mais tátil, o mentor fazendo o mapeamento energético da pessoa, ele fica conhecendo quase os melhores pontos, né, para poder encaixar. Deixa eu dar um exemplo, eu conheci uma médium, pai Felipe, que quando ela estava aplicando o passe, o mamilo esquerdo dela, ela virava na direção da pessoa, ninguém tinha notado, eu notei, porque a clarividência ela vem pelo chakra da testa, esta médium tinha clarividência pelo bico do seio, cara, porque tem um chakra lateral do chakra cardiorrespiratório em cada mamilo, são laterais do chakra cardiorrespiratório. Isso aqui, de alguma forma, era tão aberto que a informação vinha aqui, repercutia para cá e ela via pela área esquerda, ninguém sabia disso, então na hora dela dar um passe, ela se curvava. Quando eu fui conversar com ela, ela estava morrendo de vergonha, falei, não fica com vergonha, é só a característica, usa isso, não importa que você não está vendo aqui, está percebendo aqui, o que importa é que você está percebendo, então um guia que conhece ela, ele não vai chegar e trabalhar aqui, ele vai trabalhar logo atrás para pegar essa parte aqui. Ana Cláudia perguntou o que dizer quando o centro da testa parece que vai pulsar. Isso acontece comigo em alguns processos de incorporação, quando o doutor medionizado começa a pulsar muito. É, dos sete chakras principais, o da testa é o que mais as pessoas relatam a atividade. Por quê? Está ligado ao sentido da visão. E, Pai Felipe, a gente coloca os olhos em tudo, exceção do deficiente visual. Olha ali! Então, esse centro é muito ativado pelo movimento da reflexão da luz que a gente está vendo os objetos. Então, esse chakra pulsa muito, dá ardência, calor, parece que tem um coraçãozinho batendo na testa e os chakras, às vezes, eles podem funcionar aleatoriamente. você está durante o dia trabalhando, de repente, começa a pulsar. Acontece de vez em quando. Agora, a tendência é acontecer na hora que a pessoa está trabalhando a própria energia, seja um curador, seja um médium, vai dar essa pulsação. Se o teu mentor chega atrás e aplica energia na cabeça aqui, vai estufar o chakra da testa. Vai parecer que você está com um testão, Pai Felipe. E aí, abre aquela evidência, você ficar vendo algo ao mesmo tempo sem ter saído daqui, porque espichou o chakra frontal. E ele tem dois laterais nas têmporas, que às vezes também pulsa bastante e esses chakras não são mencionados na literatura desses temas. Eu pude mapear bem esses chakras, porque trabalhando muito cedo, desde os 15, são décadas, estou com 61 agora, eu pude ver muita coisa. E uma das tarefas que eu tenho é tentar clarear um pouco, somando, acrescentando esses detalhes que normalmente não estão escritos. A Catarina pergunta, há alguma orientação específica sobre como usar a projeção de forma adequada dentro das sessões de desenvolvimento mediúnico? Olha, a projeção, ela não tem a ver com a mediunidade, ela é anímica, mas o desenvolvimento mediúnico, por soltar o campo energético, Pai Felipe, ele favorece uma soltura melhor. Por isso, médiums desenvolvidos conseguem ter uma saída melhor, mas a questão não é a saída, é o nível de consciência, porque você pode ter uma outra pessoa que nada sabe de mediunidade e tem saídas do corpo consciente e um médium com toda a sensibilidade está enrolado com aquilo, então isso varia bastante. Agora, pode acontecer a saída do corpo sem a pessoa ser médium, mas todo médium vai ter saída do corpo por causa da soltura, então é muito legal mesclar esses temas e estudar os dois juntos para fazer um desenvolvimento harmônico. No caso do médium, ao deitar a cabeça no travesseiro, esquece as coisas do dia a dia, ergue o pensamento, se liga aos guias que já trabalham com ele ou ela, olha guias, eu estou deitando minha cabeça aqui no travesseiro, se eu puder ser útil enquanto meu corpo dorme, se eu puder aprender algo, não me deixe igual um zumbi aqui não, me leva para funcionar, eu gostaria de funcionar um pouco melhor, né? E aí você vai estar atrelando mais a saída do corpo com a mediunidade. E um detalhe, muitos autores na área de saídas do corpo, Pai Felipe, não conhecem a parte mediúnica, alguns chegam a abominar, porque estão dentro de estruturas que abominam a mediunidade, tem muitos assim, então tentam cortar da saída do corpo o aspecto mediúnico, o qual não é trabalhado ali, então o ideal sempre é a pessoa estudar de conjunto, tanto o anímico quanto o mediúnico para mesclar, para ela entender tudo de conjunto, médios tem projeção, mas a literatura de saída do corpo, nem toda ela fala de mediunidade, porque tem um componente anímico da maioria dos leitores, por isso que eu dei muita sorte, eu pude juntar a parte da saída com a mediunidade desde cedo, aí ampliei as duas, deu para fazer isso. Vou fazer uma pergunta da Cláudia Stadoni, que me ajudou sempre a esse encontro com o Wagner, ela pergunta que tem um pouco a ver com o que a gente está falando com a orientação de como nós médios na hora do trabalho na casa, ou no desdobramento para reequilibrar o nosso campo energético. Como que faz para reequilibrar, Wagner? Olha, o legal é assim, o jogador quando vai entrar no campo, ele faz um aquecimento, então seria legal as pessoas estarem ali um pouquinho mais cedo e já fazerem uma energização, né, Pai Filipe, por elas mesmas, porque às vezes a pessoa só espera a reunião começar para fazer não, está ali quietinho esperando, já vai vibrando uma energia, se enchendo de luz mentalmente para ficar atinindo. Quando acabar a reunião, Pai Filipe, ela precisa fazer a mesma coisa para não ficar nada agarrado de alguém que foi atendido, sabe, voltar para casa limpo, sem resquício. Se tiver algo para depois, vai rolar fora do corpo durante o sono, mas ali quando acabar, seria legal. O próprio grupo, já que estamos acabando, vamos nos reunir agora, todo mundo pensando numa luz para voltar para casa, para o seu cotidiano, é legal um pouquinho antes e um pouquinho depois encher a aura de luz ou pulsar a luz nos chakras, principalmente o da testa, para no início estar preparado e no final ficar limpinho para ir para casa. A Nilda pergunta o seguinte, professor Wagner, como funcionam os chakras nos nossos amados cachorrinhos, nos pets no geral? Olha quem está do lado aqui da live, aqui está frio em São Paulo, está com roupinha de escocês, Pai Filipe, o ramo, ele fica aqui em toda a live do lado, os chakras dos animais são diferentes, porque a coluna dele está na horizontal, Pai Filipe, e a nossa está na vertical, exceção dos símios que estão lentamente subindo, mas ainda não. Então, quando a gente tem a condição humana, nós temos um chakra que é o único que abre para cima, o chakra coronário talvez avisando a gente que a próxima etapa é em outro plano, não é mais aqui. E esse chakra era chamado em sânscrito de Sahasrara, o lótus das mil pétalas, e foi chamado no ocidente chakra coronário, é o único que está aberto para cima. E aí, nós temos a outra ponta que é o chakra da base da coluna que está conectado com a terra, o chakra cardíaco que é o meio entre o alto e o baixo equilibrando aqui. Então, nos animais, eles têm chakras também, mas funciona muito três chakras, a base da coluna, Pai Filipe, que é o extinto do animal, o genitulinário para a reprodução e o chakra umbilical que é para a alimentação. são os que funcionam assim mais intensamente. Quando o animal está na natureza, ele é preso ou predador. Quando ele vai viver com o ser humano, no caso, o cachorrinho que ela mencionou, ele passa a lidar com um ser que não é predador ou presa. Isso abre o chakra cardíaco do animal, começa a despertar um sentimento pelo humano que está próximo dele. E, ao mesmo tempo, desperta no humano um sentimento por aquele bichinho. É bom para ambos, Pai Filipe. E na natureza, como a coluna dele está na horizontal, as bocas dos chakras estão muito ligadas à energia da Terra. Por isso, eles preveem terremotos, alterações climáticas antes. Agora, como ele está na horizontal, ele tem pouca ligação com o espaço, que seria a parte do corpo mental, do raciocínio, que no animal não apareceu. Mas o animal tem expressão, mas não igual à nossa. Então, a diferença é essa. O nosso está na vertical, o dele está na horizontal. O que a gente pode dizer sobre a presença de animais nos trabalhos espirituais? Às vezes, a gente observa caboclos fazendo pássaros, felinos, serpentes, os exus sendo acompanhados por cachorros, gatos. Qual a explicação para que os médicos às vezes percebem e acham que aquilo é viagem, é loucura da cabeça? Não. Olha só, Pai Filipe, a Umbanda, ela surgiu em 1908 em Niterói, com o seu Zélio, historicamente falando. Então, a Umbanda é uma mescla da tradição indígena, afro e também branca. É uma mescla, igual o brasileiro, mistura das raças. Como a Umbanda tem componente nativo, parte dela ligada à tradição, muito índio desencarnado no astral do Brasil, nós temos notícias, isso é história, no mundo inteiro, xamãs dos vários povos nativos das Américas ou da Oceania, por exemplo, lá na Austrália, sempre trabalharam com o animal de poder, que é uma coisa tradicional da área xamânica. Então, alguns xamãs adestravam os animais, assim como um policial pode treinar um cão para perseguir um meliante com droga. Então, alguns animais eram treinados, por exemplo, cães, alguns animais, por exemplo, na América do Norte, pumas, que são os felinos grandes das montanhas, já na África, panteras adestradas por xamãs que funcionavam como protetoras ali. Do lado de lá, no plano espiritual, entidades ligadas à parte xamânica trabalham com animais também, Pai Felipe. E como a Umbanda tem um percentual da parte indígena, isto também entrou na área da Umbanda animais protetores, que não são somente animais de poder, são animais desencarnados, treinados pelos mentores para limpar fluido pesado, para servir de guardião da casa, para não deixar a coisa pesada aproximar. E eu lembro até que na área espírita, naquela série O Nosso Lar do André Luiz, quando ele desce com uma equipe, tem uma matilha de cães que desce com ele. E todas as vezes que eu falo isso, Pai Felipe, tem sempre algum espírita mais ortodoxo que fica questionando e dizendo o seguinte, Allan Kardec disse que a reencarnação dos animais é automática, desencarnou, reencarnou. Só que tem um detalhe, isto na natureza, na natureza é como se fosse uma alma-grupo, desencarnou, reencarna. Mas como eu falei antes, quando ele começa a viver com o ser humano, abre o chacra cardíaco, quando ele desencarna, Pai Felipe, ele quer humano perto, acelerou a evolução dele, aí ele tem um período extrafísico maior do lado de lá. E outra, se a gente olhar todas as tradições e áreas espiritualistas, os relatos com animais desencarnados são milhares, não só na área espírita ou na área da Umbanda, na área ocultista, na área do yoga, já se fala nisso há muito tempo, não é uma questão que uma doutrina ou outra vai dizer a verdade, porque muitas áreas falam sobre a presença de animais e eu vi animais desencarnados, eles não tinham reencarnado ao mesmo tempo. Então, quando Kardec falava da reencarnação instantânea, era no geral da natureza, quando o animal é doméstico, a situação muda totalmente. O chamado cordão dos pratos está ligado a que chacra nos momentos da vida? Deixa eu pegar outra imagem aqui, Pai Felipe, que aí a imagem fala melhor do que a própria explicação. Espera aí. Deixa eu pegar aqui de novo, só um instantinho que fugiu a imagem aqui. Eu vou usar algumas imagens aqui para poder ilustrar. Pai Felipe, consegue ver? Deixa eu adicionar aqui. Aqui a gente tem uma saída do corpo clássico onde o corpo sutil se projeta temporariamente para fora do corpo humano. Deixa eu botar aqui a imagem exata, só um instantinho, deixa eu achar onde ela está que aí fica mais fácil. Espera aí. Deixa eu ter uma exatamente aqui perfeita para isso. Olha, quando começo, isso aqui são imagens tiradas do meu livro Viagem Espiritual da Editora Luz da Serra, que é um livro que quem quiser pesquisar depois o tema, tem 58 imagens coloridas. Eu vou mostrar algumas agora. O princípio de uma saída, Pai Felipe, quando dá paralisia do sono, é esta condição aqui. O corpo astral vai se soltando, a aura dilatando, e aí surgem filamentos energéticos que interligam o corpo espiritual ao corpo humano. E dentro da tradição hermética passou-se a chamar isso de cordão de prata, que é uma metáfora tirada do Eclesiastes da Bíblia, que é Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador, que era o sábio Salomão, sob pseudônimo, fala de um elo energético que liga espírito e matéria e que na hora da morte esse elo se rompe, liberando o espírito de volta para o céu e o corpo caindo e virando pó na terra. Eles chamam o elo de cordão de prata, é uma metáfora, não é uma coisa de metal, não é isso não, mas um conduto energético que, como é feito de energia, lembra o brilho da prata, daí a expressão cordão de prata. Séculos depois, os ocultistas em homenagem ao pregador chamaram de cordão de prata, outros chamaram de cordão astral, fio de prata, teia de prata, elo energético, linha de ti, elo prânico, são muitos nomes, e aí na literatura de projeção astral surgiu a ideia de que esse cordão de prata ele sairia dos chakras principais. Pai Felipe, dá para ver os filamentos energéticos aqui, não dá? Na imagem? Não, não sei. Essa aqui vai ficar melhor, essa daqui. Tem dois mentores egípcios ajudando numa saída. Na hora que o corpo astral se solta, do alto da cabeça até a planta dos pés, saem milhares de filamentos energéticos, que à medida que o corpo astral vai subindo, os filamentos se juntam formando um feixe só, conhecido com o nome de cordão de prata. Acontece que da região dos sete chakras saem os filamentos maiores, então, eventualmente, a pessoa pode olhar para baixo e ver um filamento saindo da área peitoral ou às vezes da barriga, mas principalmente na área da cabeça. Então, o ponto onde o cordão de prata faz contato na aura é no corpo inteiro, mas vai ter sempre um chakras ou outro mais condensado que parecendo que está saindo daquele ponto. Agora, 80% da literatura internacional de saída do corpo mostra o cordão de prata na cabeça. O que eu estou dizendo é que nem sempre é ali, pode sair de outras partes porque é uma rede de filamentos formando um elo só conhecido, então, como cordão de prata. Deixa eu sair daqui agora. Uma pergunta do Francisco que é normal saídas do corpo acontecerem todos os dias? Sim, a saída do corpo, normalmente, ela ocorre durante o sono, pai Felipe, por quê? É o momento do dia que a pessoa se permite maior relaxamento por horas, então, durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais também relaxam e os laços energéticos que seguram o corpo sutil na carne se abrem, então o corpo astral é ajetado temporariamente para fora. Daí aquela história que vigora em toda a área espiritual de que durante o sono toda pessoa sai do corpo. Isso é verdade, mas tem que explicar uma coisa. Existem três tipos de saída, inconsciente, semiconsciente e consciente. Quando se fala que todo mundo sai do corpo durante o sono, é a saída inconsciente, normal em que a pessoa fica flutuando sobre o corpo, depois encaixa. Porque quando os autores da área de projeção astral passaram a dizer que todo mundo sai do corpo durante o sono, Pai Felipe, todo mundo imaginou que toda vez que a gente dorme nós vamos no mundo espiritual. Não é verdadeiro, a maioria fica jungida ao corpo. Alguns despertam e buscam algo além, mas não é a maioria. A Priscila pergunta se os animais são capazes de limpar nossos chakras? Não, mas o animal tem um potencial que é o seguinte, ele percebe energia e saca que você não está legal, ele vai e lambe aquela área, seja o gato, seja o gato, ele lambe na tentativa de passar uma energia que te melhore. Não é que ele é capaz de limpar o chakra, ele tenta te passar uma energia da maneira que ele sente, e a maneira tátil dele é pela língua, a lambida. Os chakras são limpos de dentro para fora, Pai Felipe. Por exemplo, imagina, eu estou pensando um monte de besteira, você vem e me aplica energia, o máximo que vai acontecer é você limpar a boca do chakra, mas por dentro eu estou cheio de tranqueira que eu mesmo crio. Então, quando se fala limpar os chakras, é dar um banho de luz para ver se desperta a pessoa. A grande limpeza é o despertar da consciência da própria pessoa. A Lívia pergunta que frequentemente ela se sente com mais de dois metros de altura, de largura, isso tem relação com algum chakra? Sim, tem uma imagem para isso aqui, deixa eu pegar aqui de novo, espera aí, é que as imagens, Pai Felipe, elas ajudam a entender muito bem a parte do tema. Deixa eu pegar aqui onde está, deixa eu ver onde que eu coloquei essa imagem, espera aí. Eu estou selecionando as perguntas, para quem está chegando seja bem-vindo, compartilha, se inscreve, curte, marca os amigos, nos ajude a alavancar essa live para que muitos possam aprender. Está aqui. Isso aqui, Pai Felipe, é uma pessoa, vamos lá, deixa a imagem aparecer aí, é uma pessoa meditando, o que você está vendo? O chakra coronário dela expandiu para cima naquele fenômeno que os yogis chamam de samadhi, expansão da consciência ou consciência cósmica. Na hora que a pessoa está nesse estado, parece que ela cresceu um metro ou dois para cima, mas ela não saiu do corpo. Mas ela vai falar assim, parece que eu estou aqui e ali em cima estufada, grandona, porque a boca do chakra coronário se expandiu. isto pode acontecer com todos os chakras. Por exemplo, alguém que está aplicando um passe fala assim, parece que minhas mãos estão grandes, mas não são as mãos. O fluxo de energia pelas palmas das mãos e pontas dos dedos dilata a aura das mãos. Vai parecer que as mãos estão grandes. Ora, qualquer um dos chakras principais pode dilatar. Vai dar a sensação que a pessoa está ficando grandona, dependendo de qual chakra isto acontecer. Deixa eu sair daqui, espera aí. Pronto, voltamos ali. Tanto o Fernando como a Nazaré pediram para falar sobre pessoas que sentem muita energia nos dedos, no geral, assim, para aplicação de paz, sentem pulsar, ou até mesmo me fez lembrar, Wagner, pessoas que, às vezes, médios que trabalham com a cirurgia espiritual, parece que o guia impõe os dedos em determinada região como se estivesse utilizando alguma ferramenta astral. O que você pode explicar? Vamos lá. A pessoa está passando energia e a própria aura pode dilatar e a aura dos dedos espicha também. É legal, pai Filipe, mas você está dando um passo em alguém e a aura dos teus dedos espichou. E aí você está de frente para a pessoa, mas a aura dos dedos está dentro do campo energético da pessoa. Tipo assim, um Wolverine energético. Você fala assim, eu estou mexendo aqui, parece que eu estou mexendo lá dentro. vem um mentor espiritual, um guia, ele acopla e espicha a aura do dedo dele com a tua, a aura da mão astral dele e mexe lá dentro no campo energético. De outras vezes, e isso aconteceu comigo, durante o sono, numa saída do corpo, aquele guia cria uma luva de energia, pai Filipe, um artefato e interpenetra a mão astral do médium. O médium encaixa no corpo e não lembra. No outro dia, quando aquele médium estiver fazendo um trabalho de cura, o mentor vem e ativa os pontos energéticos dessa luva e dilata a aura das mãos e consegue mexer dentro do campo energético da pessoa que está sendo operada por um artefato energético inserido na aura do médium. Porque a energia não é boa ou ruim, depende da aplicação. Mentores criam artefatos que melhoram o funcionamento. Obsessores vão criar chips e coisa negativa para tentar travar. Mas quase ninguém fala dos artefatos do bem e da luz. Só fica pilhado no negócio do mal e tem mentores que trabalham com artefatos nas mãos dos médiums para a melhoria da energia. A Nazária pergunta se quem tem insônia consegue sair do corpo. Não. Porque a insônia impede as ondas cerebrais de descerem e o corpo do metabolismo relaxar. A insônia é inimiga da saída do corpo. O Danilo pergunta quando sentimos um desconforto no coronário, tipo formigamento ou mexendo no cabelo, o que seria isso? É o natural do próprio chakra, porque, como eu falei antes, os chakras podem, por exemplo, estar funcionando mesmo na vigília, sem você, estar fazendo nada, porque eles estão naturalmente se abrindo. Esse chakra do alto da cabeça dá a sensação que alguém passa a mão aqui, dá um arrepio, como se alguém passasse a mão no couro cabeludo. Quando ele está ativado, parece que o couro cabeludo, pai Felipe, fica eletrificado, dá arrepio na cabeça, calor aqui, tudo isto normal, saudável, a pessoa não deve se preocupar, são sensações naturais do chakra. A Cris Souza, ela pergunta que às vezes em sessões de desobsessão e orientação, é comum que o médium sinta todo o desespero daquele desencarnado, ou por que que isso acontece uma vez que o médium está fazendo algo errado no trabalho de amparo, como que é? Não é isso não, na mediunidade da incorporação, por exemplo, tem uma entidade que está ali, o campo energético dela está cheio de formas mentais do desespero dela. Quando o guia traz e acopla com a aura do médium numa passagem mediúnica para ele receber ajuda, todo o campo energético da entidade interpenetra o campo energético do médium que passa a sentir tudo que a entidade está sentindo, porque há um acoplamento áurico naquele instante e aí o guia, através da junção das energias, vai limpando a aura do espírito quando tira ele do acoplamento o cara melhorou e o médium deixa de sentir aquela sensação. Só que em alguns casos tem um ou outro médium que fica impregnado um pouquinho da energia ou do desespero da entidade. Por isso que o preto velho vem, depois da comunicação de uma entidade doente, dar um passe dispersivo no médium para limpar o fluido. Se o médium soubesse pulsar a luz, não daria trabalho para o preto velho vir limpar ele, né? Tipo, acabou aquilo, ele dá cinco minutinhos, dá uma limpezinha e já está preparado para outra. O Wagner pergunta qual a ligação na geração do ectoplasma com os chakras? O ectoplasma é aquela energia mais densa que sai da área entre o campo energético, o duplo etérico e as células, uma energia mais densa usada para materialização, trabalho de cura ou de efeitos físicos. Todo o campo energético tem esse ectoplasma que é a ligação da energia com as células, mas nem sempre a pessoa tem uma soltura que permite puxar essa energia. Aquelas poucas que tem são os médiums de cura, né? Que durante a reunião chega a ficar sonado, porque principalmente o chacro umbilical é o que cuida da vitalidade da comida, Felipe. Quando acaba a reunião pode ver, o médico está morrendo de fome, cara. Sai pelo chacro umbilical, principalmente, mas pode sair pelos olhos, orifícios do corpo, boca, narinas, ouvidos, vagina, canal do pênis, pode sair por todos os orifícios, né? Mas a tendência é sair pelo chacro umbilical ou pela lateral da área peitoral, torço esquerdo ou direito, e tem a ligação principal com dois chacras, ou umbilical ou o chacro cardiorrespiratório que lida com a vitalidade do ar captado na respiração. Wagner, em alguns rituais de umbanda, vou pegar uma carona numa pergunta e adequar, às vezes é comum os médios, quando fazem um amassi, ou fazem uma oferenda, colocam uma oferenda na cabeça, mas sem machucar, sem usar nada, pontiaguro, ficam, às vezes, com dias, naquela região dolorida, vai passar um pente, sente um cômodo, não foi nem tocado, muitas vezes. O que a gente pode explicar? Olha, mesmo uma pessoa que não lide com um ritual assim, como acontece comigo e outros, às vezes o chakra coronário, ele parece uma rachadura de luz vindo de trás para cá, como uma valeta luminosa. Quando ele está assim, tem interferência dos mentores que mexeram. Você passa dias, você passa a mão aqui, parece que você tomou uma pancada na cabeça e não tinha pancada nenhuma, fica a sensação, não é dolorida, é um desconforto, que é inócuo, você passa a mão, parece que tem uma rachadura ou uma sensação. Isso pode ocorrer por interferência de um mentor fazendo uma incisão no chakra, na hora de um ritual, a mesma coisa. Então, uma pergunta falando, a Ana Moura pergunta assim, por que os pés às vezes fervem em determinadas giras? Isso me fez lembrar uma médium que ela uma vez conversou comigo porque ela ficava muito incomodada e com vergonha, porque ela começava como se fosse formar quase uma poça, ela escorregava, ela tinha que ficar de meia durante o trabalho, não é comum a gente ficar descalço, e o que acontece nesse processo, Wagner? É o seguinte, alguns médiums têm os chakras dos pés muito abertos. Na planta do pé, pai Felipe, tem um chakra no meio do pé, no calcanhar, nas pontas dos dedos e nos tornozelos. Por ali entra a energia da Terra, a Kundalini. Então, esses chakras são pré-Kundalínicos, a ligação com a Terra. Alguns médiums captam o vermelho da Terra um pouco mais do que outros, e essa energia fica na região do chakra da base e na região das pernas que estão abaixo. Na hora do trabalho de energia, essas energias começam a circular, elas vão esquentar, porque a energia da Terra é quente, é a vitalidade, e pode causar uma sudorese, uma hiperprodução de suor nas plantas dos pés ou nas pernas. Diz para ela se acostumar, isso é só uma característica, porque ela é uma captadora de energia da Terra em grande escala. O pai Fernando coloca, ele pergunta se é comum acontecer, que quando ele trabalha com o preto velho pai Cipriano e quando vai remover algum chip, algum artefato como esse, às vezes o consulente sente uma espécie de um choque, algo assim. O que é isso? Normal, porque é o seguinte, quando uma entidade cria um artefato e energiza e coloca numa pessoa, não é uma coisa tipo assim, pai Felipe, porque criou esse mito nisso. Por exemplo, eu sou uma entidade, fala lá, deixa eu encaixar aquele negócio do pai Felipe. Não é assim não. Para eu chegar ao ponto de ter acesso para te encaixar um artefato, já está em curso uma obsessão psíquica já há tempos. ninguém chega assim do nada e entra na aura de alguém porque existem limites, energias e tal. Quando chega a ter algo inoculado é porque já há um processo mental, psíquico em andamento que chegou nesse ponto. Um objetinho desse, plasmado, pode ser inserido dentro da boca dos chakras ou em qualquer ponto da aura para travar, criar bloqueios ou desconforto. se você vai aplicar um passe comum, um reiki comum ou a cura prânica comum, não remove esses objetos, pai Felipe. Dá um banho geral, tipo assim, supõe que você está com, você pisou num prego, numa farpinha na floresta, está ali aquele espinho cravado, você pode tomar banho, não vai tirar o espinho, vai precisar de alguém chegar com uma pinça e puxar. No trabalho para a remoção dos chips, os mentores usam pequenos artefatos como pinças e outras coisas para puxar para fora como você puxaria um espinho na carne de alguém. Então, já é um trabalho mais especializado que exigem essas pinças ou outros artefatos energéticos para puxar para fora essas coisas inseridas. O Leonardo coloca assim, costumo sentir arrepios na cabeça e quase sempre vem como um alerta, um prelúdio de algo. O que pode ser? Quando isso é específico como prelúdio de algo, alguém está jogando uma energia aqui para ele, tipo assim, fique esperto que está rolando algo. Se esse algo é bom ou ruim, depende da situação. É uma passagem de energia de alguém de fora. Bate aqui e dá, tipo assim, fique esperto, mano. Eu acho interessante essa colocação da Carolina, que ela coloca assim, que ela tem sonhos que estavam vomitando uma gosma infinita e que é abundante. É normal. Pode ser um bloqueio ou um excesso de energia. Não, 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 é bloqueio não, pai Felipe, é excesso de energia. muitos médiums fora do corpo, eles golfam o ectoplasma. O mentor mexe na estrutura do campo energético do corpo, veja, ele passa por dentro do cordão de prata esse ectoplasma, sai lá na ponta, o médium começa a regurgitar essa energia que ele vai usar para algum processo. Agora, existe outra possibilidade, mais comum no espírito desencarnado, carente. eu vi muito isso, uma entidade desencarnada cheia de problema, pai Felipe, cheia de coisa mal resolvida dentro dela. Lá fora ela vomitava uma gosma energética, que era toda a compressão emocional, uma catarse para liberar de dentro. Aí já é outra coisa, mas no médium ela está expelindo ectoplasma. Às vezes também a pessoa acorda na cama parecendo que está saindo da boca dela física, como se fosse um vapor ou uma coisa, e ela acorda e não tem nada, também é ectoplasma. Às vezes os mentores sempre dizem que a assistência, os frequentadores que estão ali na corrente mediúnica são trabalhadores indiretos e que às vezes eles recolhem até o ectoplasma dessas pessoas em galões para trabalhos de cura e desobsessão. O que a gente pode explicar que tem pessoas que acham que só vão ali na Umbanda para tirar sua consulva e está tudo bem e vão embora? É que às vezes a pessoa que vai lá pode ter um componente mediúnico que nem sabe que tem ou pode ter um campo energético que só faltava dar o start para abrir. Ela às vezes está ali por um problema pessoal, mas ela tem um potencial não desenvolvido. Os mentores usam e falam assim, ela vai receber ajuda de um lado, mas ela vai dar ajuda do outro lado. A gente pega um pouco do excesso de energia e leva para o outro que está doente. e a pessoa não sabe, mas ela tem alguma característica que se ela desenvolvesse seria um doador de energia, de cura. Bom, a Leia coloca o seguinte, e quando se sente como se estivesse fora do chão e se afastando das pessoas e objetos, mas estando acordado e sabendo que está no mesmo lugar, a pessoa se sente e se acontece. O campo energético, às vezes, ele não está totalmente encaixado. Por exemplo, ele pode estar, sei lá, centímetros um pouco para cima. Eu sinto muito isso, Pai Felipe. Na hora que está um pouquinho para cima, parece que eu estou mais alto e não estou pisando no chão, sabe? Pode ser para laterar um pouquinho. Por exemplo, a pessoa está meditando, solta para a esquerda aqui ou para a direita a aura da cabeça. Ela tem a sensação que está caindo, ela faz assim, sentada, como se estivesse caindo e se segura. Isso pode ser um pouco para cima e aí dá a sensação que a pessoa está caminhando no ar. A aura dela está um pouquinho para cima. A condição normal que isso acontece é no desenvolvimento do médium, que leva um tempo até a calibrar as energias, se adaptar à nova sensibilidade. A aura dele está um pouquinho solta, fora do encaixe. Se acostuma com isso, daqui a pouco vai passar. Eu tenho isso também. Eu gostei de uma pergunta que teve aqui do Wagner. Vamos colocar aí, mito ou verdade? Cabelo preso, rabo de cavalo ou crianças atrapalham no passe ou no processo de incorporação mediúnica? E o consulente também na incorporação do médium? de alguma forma você só acabou obstruindo o fluxo energético? Não, é mito. É mito, pai Felipe. Eu posso te dizer que é mito. Agora, por exemplo, eu posso falar de outros aspectos. Você pega, por exemplo, uma mulher que tem um cabelo grande e que amarra aqui. Aí você vira e fala assim, por exemplo, sua companheira ou a companheira de alguém. Você fala assim, olha, puxa, você é linda com o cabelo preso, mas eu gosto mais quando você solta, parece que você... Quer dizer, é uma coisa psicológica. A mesma coisa, pai Felipe, você está com os braços cruzados assim, quando você está com os braços cruzados, você está se fechando para algo. É uma defesa inconsciente. Se a pessoa vai receber o passo e está de braço cruzado, não é que a energia atrapalhe, é que ela não está predisposta para receber. Então, você fala assim, solta os braços e abre as mãos para ela ficar receptiva. É puramente psicológico e físico, não é energético, porque a pessoa pode estar em qualquer posição, os chakras dela estão abertos, independente da posição, independente do cabelo. Mas alguém com o cabelo solto psicologicamente se sente mais aberto. E alguém que não está cruzado está mais aberto, se sente mais aberto para a energia. O que a gente pode falar aqui, e peço amor e meu respeito a todos os dirigentes e casas, a gente sabe que o processo de acoplamento muitas vezes cai um solavanco ali para o médio, mas é um processo de educação mediúnica. Mas à medida que exercemos aquilo, temos tênu. E o que a gente pode falar às vezes dos excessos que acontecem durante o câncer, saco delas, sem fim, processos que parecem que a pessoa está desencarnando quando vai incorporar. O que a gente pode esclarecer e ilustrar acerca disso? São várias possibilidades. O primeiro é a educação mediúnica. A pessoa se ligar de que a mediunidade não é trimelique, de ficar tremendo. É uma coisa de junção energética. No início vai dar choque, ela vai mexer, até ela lentamente se acostumar com a nova voltagem. Vamos chamar assim. O que pode estar acontecendo em alguns casos, está especulando? Uma pessoa dá vazão a coisas inconscientes dela na hora e treme muito. Eu conheci um cara que estava dando o pássaro e ele bufava. Fala, porra, para de bufar, cacete. E passa energia, porque dá para entender que pela boca dele saía energia. Então, o que você faz? Controla pela respiração, porque você está cuspindo no paciente. Também conheci gente que aplica pássaro e não tomava muito banho. Ela tinha uma nhaca, quase matava o paciente. O outro não escovava a dente, quase liquidava o outro com o bafo. Tudo isso e coisas a ajustar, a educar. O trimelique excessivo é desnecessário, porque o médio equilibrado vai ter a manifestação dele natural, pode naturalmente bocejar, tremer, dar solavanco, mas isso é coisa casual, não pode ser a média da pessoa. E a desculpa qual é? Ah, o caboclo era muito forte. Se o caboclo é muito forte, estuda mais com o médio também ser forte e equilibrar, porque essa é a desculpa que muita gente usa. A gente observa que os guias de umbanda muitas vezes na hora que vamos instalar o passe, às vezes eles não se apoiam numa técnica como no kardecismo. E eles estalam os dedos, dão sopro quente, sopro frio. O porquê disso? Olha, a gente pode passar energia, Pai Felipe, de várias maneiras. Vamos situar. Como o espiritismo surgiu na França em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, seguia um modelo europeu e branco. Então, na hora de passar energia, quem foi o criador da expressão passe, Franz Anton Mesmer, século XVIII, na Áustria. Daí a expressão passe mesmérico, que era anímico. Cem anos depois, no século XIX, a palavra passe já estava em voga na Europa e quando Allan Kardec traz a doutrina espírita, ele passa a falar do passe espírita ou mediúnico, significando que o passe do Mesmer era anímico e o que ele falava tinha o guia espiritual junto. E aí o termo passe pegou. Quando o espiritismo chegou no Brasil, se propagou. E de 1908 em diante, na Umbanda, também se propagou a expressão passe. Se você chega aí no teu bairro e fala para alguém vou dar um passe, eu tomar um passe, a pessoa fala assim que centro você vai. Só que a palavra passe não é espírita nem é umbandista. É do século XVIII. É só a pessoa pesquisar. Franz Anton Mesmer, passe mesmérico. Já existiu um século antes do espiritismo. Então, ficou condicionado de que o passe só poderia ser através das mãos. cara, pai Felipe, os iogues e vedantinos fazem passe com os chakras sem usar as mãos há milhares de anos na iniciação da velha índia. Os mestres do taoísmo e da China clássica com artes marciais passaram a usar de outras formas usando artes marciais e outras posturas. A gente, além das mãos, pode passar a energia pelo olhar, que é uma forma muitas vezes de passar, pelo pensamento, pelos chakras e outra. Como a gente usa as mãos para tudo, para dirigir, para comer e para falar, a gente se expressa, na hora que passar a energia você faz assim. Mas isso é somente a maneira. Por exemplo, a insuflação, que é a passagem pelo sopro, pai Felipe, surgiu lá na velha índia, porque o yoga trabalhava com a parte respiratória e os pranayamas. Então, o yoga fazia assim, sem usar as mãos, ele usava o sopro, chama-se insuflação. Essa técnica acabou se perdendo ao longo do tempo. Sabe onde que ela reapareceu, pai Felipe? Na Umbanda. Porque como a Umbanda tem a tradição indígena como parte dela, os indígenas usavam sopro, fumaça e fumigação. Quando a Umbanda surgiu e a entidade ligada à natureza e indígenas dentro da Umbanda passaram a usar o sopro, fumigação, o preto velho pegar o charuto, e passar um prana com fogo, com fumo, utilizando elementos da natureza. Existem muitas formas de passe diferentes, a gente não pode ficar limitado só nas mãos ou em regras. É o jeito que a pessoa gosta mais. E a opinião minha, pai Felipe, o melhor passagem de energia é um abraço. Com certeza. E os pretos velhos quanto a isso. É possível acompanharmos o estado evolutivo de um desencarnado através da projeção astral? Perguntou a Renata. É possível porque assim eu acompanhei vários casos do lado de lá, mas tem aquela coisa que é o limite de cada um, né, pai Felipe? Nenhum de nós tem cacife para toda hora ir lá e ficar, mas os mentores acabam abrindo possibilidade da gente acabar acompanhando um caso, talvez até ajudar, mas isso não pode ser motivado por apego. Por exemplo, você perde alguém, pai Felipe, fica incomodando o guia, guia, me leva para ver. E ele não vai te levar porque está motivado por apego ou teu ego. Agora, você trabalha bem espiritualmente. Ajuda um monte de gente que você não conhece espiritualmente. Você pode ajudar alguém que você conhece e aí o mentor favorece o encontro por trabalho, por aprendizado. E outra coisa, pai Felipe, supõe que você desencarna. Um ano depois eu vejo você fora do corpo. Eu vou voltar todo alegre, vou avisar todo mundo. eu encontrei o pai Felipe e ele estava ótimo. Eu vou voltar contente. Mas não adianta nada eu sair do corpo, ver você e voltar chorando. Eu vi ele, eu vi ele. Não te ajudou em nada. O legal é quando você volta para o corpo rindo, porque você encontrou alguém que você ama super vivo do lado de lá. Conheço uma pessoa que tem arrepios diretos. O que pode ser? Essa pessoa é ateu. Olha, difícil falar, pai Felipe, sem ver a pessoa, porque uma pessoa pode ser ateia, mas ela tem sensibilidade igual a todo mundo. Apenas ela não abre. Só que essa sensibilidade pode ser natural dela e ela sentir arrepio por energia. Mas não dá para falar isso sem ver ela. O Carlos pergunta aqui que ele, geralmente ele acorda com os olhos muito inchados como se tivesse chorado a noite inteira. E tem essa sensação de ter chorado. O que é isso? Tem alguma explicação? Também, também é difícil. Mas primeira coisa, pai Felipe, ver uma explicação aqui agora com o pé no chão. Sempre a explicação aqui, material primeiro, para depois tentar ver algo do lado de lá. Tem que olhar se não tem algum problema físico de canais lacrimais dele. Em vez de chorar, ele pode estar lacrimejando durante o sono por um problema oftalmico. Tem que olhar. Tiradas essas possibilidades, é alguma coisa extrafísica. Que aí, só poderia falar vendo ele. A Andiara pergunta, quem se sente mal com constância ao lado de determinadas pessoas ou lugares? pode ser que seus chakras estejam muito abertos. Não sei se isso existe e se isso pode mexer com a aura ou com a energia da pessoa. É a pessoa que é esponja, pai Felipe. Tem um monte de gente. Qualquer lugar que ela vai, ela capta e não consegue soltar depois. Seja um supermercado lotado, um shopping lotado, ela fica zonza por causa da multidão das energias acaba intoxicando a dela. Ela precisa trabalhar os chakras dela e a aura, aprender algum método de radiação e energia para saber desintoxicar. Eu conheço um monte de gente que é esponja. 90% delas são médiums que estão mal desenvolvidos com a própria mediunidade. A Vida pergunta, e quando a pessoa está deitada ou dormindo e sente que está caindo e leva um susto? Isso aí acontece comigo toda hora. A pessoa está naquele limiar entre a vigília e o sono, cochilando, e o campo energético, pai Felipe, se solta um pouquinho para cima. A tendência natural seria ela cair no sono, as ondas cerebrais desceram e ela sair do corpo. O que vai acontecer? Por um motivo qualquer, a aura dela estava solta e de repente encaixou. Quando encaixa, parece que ela está caindo. Pode olhar, na maioria das vezes, é no cochilo. É um desencaixo temporário mínimo e o encaixo em seguida. A Edilene pergunta, quando acordo de madrugada, eu abro os olhos e vejo imagens bem pequenas, tipo uma televisão. Fico olhando até sumir. O que pode ser isso? Clarividência. Ela pode estar vendo no chakra frontal, pai Felipe, reminiscência das imagens que ela viu fora do corpo. Na hora que ela encaixa, por um segundo, o chakra frontal encaixa aqui e aí ela perde essa memória. Mas por um segundo, ela é capaz de ver flechas de imagem. É o que ela viu lá fora durante a saída. O Sérgio pergunta, algumas vezes sinto um peso sobre a cabeça, como se estivesse em torno da cabeça, um boné, um chapéu. Tem alguma explicação para isso, Wagner? Olha, é difícil falar isso sem ver a pessoa. Isso pode ser várias coisas. A sensibilidade do chakra coronário, o chakra coronário com excesso de energia e tem também, às vezes, no caso de médios e curadores, pai Felipe, o mentor colocar um artefato energético, uma bolinha de luz aqui para pulsar. Durante um mês aquilo fica ali, pode dar a sensação de um pequeno peso aqui. Depois o mentor tira, o chakra abre por descompressão. Mas não tem como falar isso sem ver a pessoa. A Maria Amália pergunta assim, sinto muito desconforto regularmente se alguém toca a minha cabeça. Conto nos dedos as pessoas que podem me tocar e eu me sentir desconfortável. Por que isso? Eu também sinto a mesma coisa, sensibilidade aqui na hora da cabeça. Inclusive, ela tem que tomar cuidado com quem corta o cabelo dela, pai Felipe. O ideal é ela achar um lugar que ela tenha amizade com a pessoa que vai mexer no cabelo dela. não é qualquer uma que pode mexer aqui. Porque, vamos supor, o profissional corta o cabelo. Ele não está legal. A aura da mão está pesada? Quando mexe aqui dá um desconforto no chakra coronário. Então, seria legal cortar com a mesma pessoa, uma pessoa que você já tem afinidade, para não deixar acontecer isso. Mas eu também não gosto que coloque a mão aqui em mim que são poucas pessoas. A Ana coloca assim, em viagem astral nunca eu vou em um lugar bonito. Geralmente, sempre estou na rua tentando me camuflar, ocorrendo na maioria das vezes. Sou descoberta e volto para o corpo com uma sensação ruim. O que a gente pode recomendar? É difícil, pai Felipe, porque isso pode ter várias possibilidades. Primeira, ela está indo a um ambiente pesado por afinidade. Aí, ela precisa consertar o que ela anda pensando que esteja ligando a ela esse ambiente. Segundo, ela pode estar sendo levada para trabalhos energéticos e daí essa reminiscência é uma das duas. Mas tem que olhar se ela própria não está criando a condição de ir até lá sozinha, sem um guia junto para poder ajudá-la, indo por atração para um ambiente pesado. Eu conheci pessoas que não eram más pessoas, mas estavam assim, emocionalmente muito instáveis e dormiam pensando mal de uma ex ou de um ex. E aí acaba saindo o corpo no astral inferior, porque estava pensando mal de alguém na hora de deitar. Às vezes, a pessoa é ótima, uma pessoa, mas durante toda a noite fica girando em looping com coisas mal resolvidas. Acaba acontecendo isso, mas eu não posso dizer isso sem conhecer a pessoa. O Wagner pergunta se nas fotos é possível observar chakras. Não, a foto ela pega o dupletérico, pai Filipe, que é a energia mais próxima da pele que faz parte do campo energético. Não pega os chakras, mas esse dupletérico pode refletir o campo geral da pessoa de forma geral, mas mapear chakras ainda não tem não. Eu acredito que com o tempo vamos desenvolver maquinário para poder fazer essa visão. A Ana pergunta é normal ver formas geométricas sutis no quarto escuro no momento de dormir? Não, não é normal. O que pode estar acontecendo? Isso acontece com pessoas que trabalham com saídas do corpo em qualquer método, médios e curadores. Pai Filipe, as formas geométricas podem ter dois tipos de coisa. imagina que você está deitado no seu quarto. Um dos seus guias abre uma espécie de portal energético na aura do teu quarto por cima. Daqui a duas horas, quando você sair do corpo ou ele te puxar, ele vai introduzir teu corpo astral ali para sair em determinado plano que ele já quer te levar. Ele criou um atalho entre planos, um stargate, um portal espiritual. Você vai acordando devagarzinho e fica vendo algo parecendo um vórtice girando uma figura geométrica, que é uma passagem para outro plano. Essa é uma possibilidade. Segunda, existem seres espirituais que a comunicação mental deles é através de formas geométricas. Eles são mais avançados, para eles o pensamento é muito lento, então a forma de comunicação são formas geométricas. Principalmente aqueles seres conhecidos em toda a tradição espiritualista como devas, seres de luz que não são humanos, desencarnados, a mente deles projeta formas geométricas. Por isso que eu disse que não é tão comum nesse caso, porque a pessoa que está vendo tem esses seres que talvez estejam interagindo com ela. O Wilson pergunta se os espíritos obsessores, quando são permitidos a sua manifestação através de um médium, quase sempre fecham as mãos com força e cruzam os braços. Isso está relacionado aos chakras do médium? Não, não é isso não. É que no campo astral, Pai Felipe, eles vêm segurando artefatos energéticos. Por isso ele acopla com as mãos, ele já estava com as mãos fechadas antes daquilo. Ele acopla e fecha as mãos, ele está segurando coisas. Tanto que na comunicação, lentamente, ele vai abrir a mão. Ele abre as mãos através do médium e aquelas bujingangas energéticas ligadas ao trabalho de magia caem no duplo do ambiente e os mentores dissolvem. No caso da Umbanda, o que eles fazem? O médium está ali acoplado, o espírito está assim. Quando o campo energético dos mentores afeta o espírito, ele abre as mãos. Aquelas bujingangas caem no meio, os mentores criam um bolsão de luz, levam por sobre o mar e dissolvem nas marés ou sobre as florestas, por exemplo. O Leonardo pergunta se é ficção ou se é verdade. É uma misteriosa e inexplicável força que se esconde por trás do nosso corpo. Quanto mais treinamos o nosso corpo, essa força infinita se manifestará. Essa energia é real? Isso é real? Ou é uma reação? Não, não. Isso é real. Tanto que eu estava sábado passado contando isso para um amigo meu médium. A gente entra numa vibe, pai Felipe, como se fosse 220 volts, cara. Só que o corpo é 110. Então, você fala, estou poderoso espiritualmente, dá para fazer, mas o teu corpo não aguenta muito tempo, porque ele tem o desgaste dele. Então, você tem que aprender a dosar o limite dessa energia com o limite físico, para ficar equilibrado entre uma coisa e a outra. Se a energia espiritual é muito forte e o corpo não dá essa contraparte, a pessoa se desgasta muito. Isso pode atrapalhar a saúde dela. A Cláudia pergunta quando os guias orientam colocar ervas ou cristais próximos à cama, ou até copo d'água embaixo da cama de um consulente que está com problemas de insônia ou dificuldade. O que acontece nos chakras desse indivíduo? É o seguinte, o copo d'água, primeiro. Ninguém vai colocar um copo d'água ali só com H2O, não vai adiantar nada. Mas se esse copo d'água está energizado, está planificado por um mentor, é água energizada. Se a pessoa coloca embaixo da cama, o campo energético dessa água sobe e envolve a pessoa na cama, isso relaxa ela. Se ela vai usar erva, outras coisas, também tem um campo energético trabalhado pelo guia. Não adianta pegar a erva da natureza e botar do lado. Ela não foi trabalhada. E cristais, eles precisam ser trabalhados por energia, né, Pai Filipe? Tem uma intenção colocada. Então, foi colocada ali para a cura. Agora, normalmente, uma pessoa dormindo normal, não está doente, não tem nada, não é bom botar essas coisas perto, porque ela vai ficar acumulada. Se você está saudável, Pai Filipe, põe um copo d'água embaixo, você vai ficar com mais energia, cara. Sem ter o gasto, vai te acumular. Você põe cristais perto da tua cabeça, o crampo energético dos cristais se mistura com a tua, te dá dor de cabeça, porque você não estava precisando. Agora, você está doente, colocar os elementos do lado, eles compensam você, mas não dá para usar isso toda hora sem estar trabalhado energeticamente aquilo. E qual é a finalidade? Se a pessoa está sadia, é bom ela não ter nada disso perto para não deixar no acesso. Pessoal, eu vou fazer uma última pergunta que mandaram aqui para o Wagner. Tem várias outras. Algumas que mandaram agora já tinham sido respondidas, é só voltarem no início da live que vai estar lá a explicação. O Rodrigo colocou assim, Wagner, por favor, conte um relato de projeção astral, mas para o final da live, com a participação dos caboclos que trabalham em conjunto contigo no auxílio e no resgate de espíritos no astral ou para os jovens e de um bando. São tantas experiências para dizer. Deixa eu contar uma que eu já contei até em outros podcasts, mas é a mais fácil assim para eu lembrar. Eu moro no bairro da Saúde, perto do metrô aqui em São Paulo, na Zona Sul e três ruas aqui para cima da minha está uma avenida principal que é a do metrô, que é a Avenida Jabaquara e indo para lá eu vou chegar na próxima estação que se chama Praça da Árvore, passando a ela eu vou chegar na Estação Santa Cruz. Mas, Felipe, um dia eu deitei e dormi e quando eu acordei eu estava ali na avenida principal onde tem o metrô, a Avenida Jabaquara, no sentido Estação da Saúde, Estação Praça da Árvore, três metros no ar lentamente indo daqui na direção da próxima estação. Lá na Praça da Árvore é um bairro que durante o dia tem um comércio muito grande, mas à noite é mais frequentado, o pessoal que mora ali sabe, tem várias casas de programa nas ruas laterais. É normal, é do jogo, tá? Condeno nada, é do mundo. Então, à noite tem uma padaria que fica aberta ali até tarde e o pessoal da noite vai ali para fazer um lanche. Então, é um ambiente mais da noite. Até aí faz parte do mundo também. E eu já comprei várias coisas nessa padaria, Pai Felipe. Eu estou indo daqui para lá no ar, três metros do ar, tinha pouco movimento de veículo na avenida, isso era às três da manhã. Quando eu vou passando em frente à padaria, flutuando, tinha um grupo de espíritos dentro da padaria, Pai Felipe, e eles me viram. Quando eles me viram, falaram, olha ele, pega ele, porque viram que eu era uma pessoa que estava fora do corpo, era médium. Os caras vieram, os caras não voam, Pai Felipe. São entidades tão cascuda que não voam. E eles plasmam pedras nas mãos e arremessam aqueles petardos como formas mentais, como se você estivesse dando pedrada. Só que aquilo passa através de você, não te causa nada, mas a energia que você sente é pesada. Eu, então, lentamente comecei a flutuar mais para cima, não tinha perigo nenhum, eles não podiam me ferir, isso é um mito, mas a energia deles incomodava. eu escuto uma voz mental assim na minha mente, Pai Felipe, usa o nome de Iemanjá no seu chacra frontal para te proteger. E eu, então, comecei a repetir Iemanjá três vezes, Iemanjá na minha testa, fora do corpo. Eu ganhei alto e imediatamente, lá em cima aparece um caboclo, um índio, que eu vejo há muitos anos, e ele falou assim para mim, eu levei você até ali, por isso você acordou lá, para que você visse o ambiente daquela padaria. eu sabia que eles te veriam, tentariam atacar, e eu queria te mostrar que o nome de Iemanjá fora do corpo defende o sensitivo se ele concentra aqui na testa. Doravante, você está no fora do corpo e vê algo pesado, pensa na mãe Iemanjá que você vai ganhar uma proteção onde quer que você esteja, era um índio de Umbanda, cara, fora do corpo e me orientando. Então, é uma das tantas. Eu tive uma pergunta que entrou que eu achei interessante que a gente em nenhum momento abordou. Psicografia, qual a relação com os chakras e tem um processo anímico, tem um processo efetivamente espiritual? A psicografia, ela é mediúnica, é um fenômeno mediúnico. Psiquia do grego, alma, grafia escrita. Então, o espírito acópico e a pessoa começa a escrever como intermediário, como médium. Só que, pai Felipe, você pode sentar aí e escrever um texto teu. É anímico. Agora, se um guia teu acopla e escreve através de você, o nome é psicografia. Aí é mediúnico. Quando se fala, a escrita atua, ela é anímica, não é psicografia. Quando tem influência de alguém sobre você, fazendo você escrever, é pelos chakras das mãos, porque você está mexendo as mãos, e o controle é pelos ombros ou pelo chakra umeral. Quando é na psicofonia, o controle é mais pelo chakra da garganta. O espírito joga a ideia aqui e ela vai sair pelas cordas vocais aqui. Quando é psicopictografia, pintura mediúnica, vai pegar o chakra numeral, chakra das mãos, daí por diante. Interessante. Wagner, eu só tenho a lhe agradecer mais uma vez. Tem muitos elogios aqui. Eu queria que você falasse do seu trabalho, dos livros, onde as pessoas conseguem adquirir, para quem quiser assistir suas palestras. Fala um pouquinho da sua rotina. Olha, eu tenho um canal no YouTube que é Wagner Borges, tem 214 mil atualmente lá, Felipe. Eu coloco lá tudo. Tem um programa na rádio Vibe Mundial todas as quintas, às 19h30, 95.7 FM, podendo a pessoa assistir pelo site da rádio. E eu coloco todos os programas no canal do YouTube também. Tem o Instagram que é arroba Wagner Deloy Borges, é muita mensagem, e o Diego, meu amigo, responde para mim, porque eu não consigo dar conta. Mas a pessoa, só clicar o meu nome, Wagner Borges, no Google, vão abrir vários canais, tantos anos trabalhando. Eu fiz 14 livros esses anos todos, o Pai Felipe, mas o livro principal é o Viagem Espiritual da Editora Luz da Serra. O pessoal pode comprar pelo site, luzdaserra.com.br, que é o que tem as imagens coloridas de saídas do corpo, que eu estava mostrando aqui. Eu faço palestra às sextas-feiras, gratuitas, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, há 30 anos, às sextas, às 20 horas, sob temas espirituais. A próxima, dia 28, sem ser a sexta que vem a outra, que é justamente sobre saídas do corpo. E aí vou variando o tema ao longo das sextas. Muito bacana. O pessoal está pedindo uma segunda live, pessoal. Essa é a segunda live. A primeira foi o ano passado, a gente estava aniversariando um ano depois, e vamos tentar trazer o Wagner quando ele tiver uma brecha na agenda no ano que vem. Wagner, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, a troca, a aula, aqui em nome de todos que estão participando. Quando quiser voltar à porta, o canal está aberto. E convido a todos a se inscreverem nas redes sociais do Wagner, a ir lá, curtir, comentar. Isso é muito importante para o trabalho dele. dar tchau para o Pai Filipe lá, Rama. Ele está com o Pai Filipe e a testa. Ele está com o Pai Filipe ele está com o Pai Filipe, todo encolhidinho, né, moleque? Olha lá para ele, vai. Muito bom. Dá um e vai tchau. Ele já está com 14 anos, é um grude, ele vai nas palestras, Pai Filipe. Vai em tudo quanto é lugar e dorme comigo agarrado. Muito bom. Pessoal, nós voltamos semana que vem falando sobre Teologia das Encruzilhadas e da Malandagem, parte 2, com o professor Alexandre. Nós fizemos a primeira parte com a mãe Viviane, a segunda parte é com o autor do livro, que é um estudioso, pastor e também, agora, um bandista. Então, até lá. Até a próxima. Tchau, tchau para todos vocês. Tchau, pessoal. Pai Filipe, até mais. Tchau, tchau.